Olá pessoal, aqui é Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E hoje eu vim trazer um assunto para você que está movimentando diversas indústrias e que alguns estão te tem chamado de o futuro do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre as DAOs. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e assim você será notificado. Vamos lá! Pois é pessoal, e hoje a gente vai falar sobre DAOs. O que são as DAOs? A DAO vem do termo Decentralized Autonomous Organization. Organização Autônoma Decentralizada em português. A gente pode fazer um paralelo com as DAOs e dizer que uma DAO hoje está para esse momento cripto como as startups estavam para o início da internet. E também a gente pode falar que as DAOs, elas são comunidades como se fossem grupos de Facebook com uma conta bancária ou com uma carteira, uma wallet de criptomoeda. Isso resumindo de forma muito simplista, na verdade. Uma DAO é uma organização onde o controle é dividido entre os participantes. Ela é uma empresa que quem toma as decisões não são os CEOs, os conselhos, os diretores, mas sim os funcionários, todas as pessoas que operam nela. Então não existe um CEO, não existe um conselho, não existe uma hierarquia piramidal de cima para baixo como existem normalmente nas empresas tradicionais. A principal ideia por trás de uma DAO é estabelecer uma empresa ou uma organização que possa funcionar absolutamente sem gerenciamento hierárquico. Ou seja, elas não têm uma sede principal, elas substituem as hierarquias tradicionais, elas são governadas por detentores de criptomoedas e são desenvolvidas sobre regras automáticas executadas em uma blockchain. A maioria delas hoje está na da Ethereum, mas a gente tem outros exemplos também. Em 2013, Vitalik Buterin, o criador da Ethereum, ele desenvolveu a ideia das DAOs. No início elas eram chamadas de DACs, ou Decentralized Autonomous Corporations, corporações autônomas descentralizadas em português. Mas também existe uma teoria de alguns entusiastas que consideram que o Bitcoin foi a primeira DAO bem-sucedida, porque ele possui um conjunto pré-programado de regras, como as DAOs, funciona de forma autônoma e é coordenado através de um protocolo de consenso distribuído. E como as DAOs efetivamente funcionam? Uma comunidade pode criar uma DAO e programá-la de acordo com seus objetivos, com suas metas, com seus interesses, enfim. Qualquer pessoa que participa de uma DAO, ela pode fazer uma proposta e caso essa proposta seja aprovada pelos outros participantes dessa DAO, ela segue seu caminho. O código é escrito na forma de contratos inteligentes, ou os smart contracts da Ethereum que vocês já devem ter ouvido falar. Que eles são basicamente como se fossem programas de computador com seus algoritmos, com as suas operações, com um esquema de governança. Nesse código deve estar escrito esse conjunto de regras sobre quais a DAO vai operar. E esses smart contracts, ou programas de computadores, como eu comentei, eles precisam de pessoas para realizar as tarefas e tomar as decisões. Uma DAO não pode operar sozinha, ela não pode operar só por um programa de computador. Ela precisa de pessoas que digam para ela o que ela precisa fazer. Uma vez que essas primeiras regras da DAO são estabelecidas, essa DAO entra em fase de financiamento. Os participantes, ao investir numa DAO, os usuários obtêm os chamados tokens de governança, que eles dão o direito a voto nessa DAO. E assim eles têm a capacidade de influenciar de que forma a DAO vai operar, para onde ela vai, o que ela vai fazer, e quais decisões essa DAO, essa empresa vai tomar. Quando o período de financiamento acaba, essa DAO então é implantada, ela se torna completamente autônoma e independente de seus criadores. E de qualquer outra pessoa. As DAOs elas são programadas, como eu disse, em código aberto, open source, o que significa que ela pode ser vista por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar e ver os códigos e as regras dessa DAO. Além disso, todas as regras e transações financeiras dessa DAO são registradas na blockchain, e a gente pode sempre olhar através de um block explorer, como o Etherscan, no caso do Ethereum. Isso faz com que as DAOs sejam totalmente transparentes, imutáveis e incorruptíveis. Quando uma DAO entra em operação, todas as decisões e sobre onde e como gastar os fundos, o seu dinheiro, são feitas através de um consenso. Todos os que compraram uma parte, que investiram na DAO, eles podem fazer propostas em relação ao seu futuro, as atividades e as ações que essa DAO vão tomar. Essas propostas, óbvio, entram em votação, e todos os investidores devem votar. Para realizar qualquer ação, a maioria tem que concordar, eles têm que entrar em um consenso. E essa porcentagem necessária para alcançar qualquer tipo de consenso, ela pode variar um pouco dependendo de cada DAO e de como o seu código foi escrito. Isso porque isso deve já vir especificado no código quando ele foi desenvolvido. Porque isso depois não pode ser alterado. No caso de muitas DAOs, o impacto do voto de um membro, ele pode aumentar ou diminuir com base na quantia investida no projeto. Se a pessoa investiu muito dinheiro, ela acaba tendo um poder de voto um pouco maior. E se ela investiu menos dinheiro, ela acaba tendo um poder de voto um pouco menor. Isso não quer dizer que ela está hierarquicamente abaixo da outra ou acima, só quer dizer que ela tem uma parcela de investimentos maior naquela DAO. É importante deixar claro também que, como eu já disse, que uma DAO não é capaz de criar um produto do zero, escrever um código, desenvolver algum tipo de hardware, software. O que pode ser feito é contratar profissionais para executar essas tarefas, ou outras tarefas específicas. Enquanto o contrato é inteligente, ele vai garantir o pagamento rápido e efetivo após a conclusão dessa tarefa. Mas não somente isso. Você pode também entrar em uma DAO oferecendo uma atividade útil para a DAO. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver criptomoeda para investir, você pode propor um serviço. Se você é um designer, se você é um ilustrador, você pode entrar com os serviços, e obviamente os detentores daquela DAO, eles têm que aceitar. Mas você pode também entrar com serviço e força de trabalho, e não só com um investimento. Essa é uma possibilidade. Investir em uma DAO hoje é relativamente fácil, especialmente se você já sabe comprar Ether, já investe em criptomoedas, já tem sua carteira. Tudo que você precisa fazer, na verdade, é comprar os tokens dessa DAO, que é basicamente como comprar ações de uma empresa. E quais as vantagens hoje de uma DAO? Eu acho que o primeiro deles é transparência, porque a votação, as decisões, o financiamento, e todas as outras ações podem ser vistas por qualquer pessoa. Então ela é completamente transparente. Diferente de algumas empresas que a gente não tem acesso a informações e tudo mais. Mais poder ao indivíduo, que é muito o conceito DAO Web 3.0 e tudo mais. Membros em todo o mundo podem contribuir, tirando as barreiras da DAO, diminuindo muito as barreiras de entrada da DAO. Mais acessível, o conceito está firmemente enraizado em DeFi, e a gente tem alguns exemplos fortes de DAOs em DeFi. E existem muitas ferramentas que podem ser usadas como block Legos, que é como Legos, a gente vai construindo as camadas. Já que pouco precisa ser desenvolvido do zero, hoje já existem ferramentas que possibilitam a criação de uma DAO sem nenhum conhecimento técnico. Colaborativo, a DAO dá a todos uma voz de conhecimento em massa e permite que especialistas invistam no ecossistema que eles estão desenvolvendo. E quais são as desvantagens das DAOs? Que pode ser considerada uma desvantagem, uma estrutura plana. Que por não ter uma figura de uma autoridade, um presidente, comando, um CEO, algumas DAOs acabam tendo operações mais lentas e algumas decisões demoram mais para ser tomadas. Isso pode ser um benefício ou pode ser uma desvantagem. Divergências. Quando a comunidade dessa DAO discorda muito, pode haver uma divisão, uma bifurcação dessa DAO e se criar novas DAOs. Inalterável, sem alterações. Antes de investir numa DAO, é importante saber exatamente do que você está participando. As DAOs são totalmente transparentes e open source, de código aberto, como eu comentei. Hoje existem já DAOs de diversas formas e tamanhos e algumas bem interessantes até. Algumas de projetos cripto, considerados como DAOs que, se forem gerenciados por governança descentralizada, onde holders, os detentores desses tokens, podem votar na direção do projeto. Um bom exemplo de uma DAO muito grande, muito conhecida, é a MakerDAO, que é uma das DAOs mais antigas. Ela foi criada em 2014 e é uma das maiores plataformas de DeFi hoje, onde você pode pegar empréstimos, deixando um token como colateral, emprestar os seus próprios tokens, tendo um retorno financeiro em cima disso e rentabilizar as suas criptos. Tudo através de tokens de governança também. O token de governança da MakerDAO é a MKR. Você pode pesquisar por ela também. Concessão de fundos. Também tem umas DAOs de concessão de fundos. A DAO pode ser usada para premiar fundos de financiamento automaticamente, baseado em critérios já pré-estabelecidos, como um exemplo é a MolochDAO, que arrecada fundos para contribuir com a infraestrutura da Ethereum. Da Ethereum, a gente tem os fundos de investimento, como eu falei, a MolochDAO foi bifurcada muitas vezes para criar DAOs de fins lucrativos diferentes, que podem distribuir ações e transferir outros ativos entre os membros, como se fosse uma Venture Capital. E numa dessas bifurcações também nasceu a Meta Cartel Ventures, que é uma DAO nesse sentido, uma empresa. E a gente também, as DAOs de coleções, com a febre dos NFTs, a gente tem uma super famosa, que é a Pleaser DAO, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, mas que tem várias nesse sentido também crescendo hoje. Tem uma história também interessante que vale a gente falar aqui, é a história da DDAO. D em inglês, né? T-H-E. A DDAO é um dos exemplos também mais antigos de DAO, e não é um exemplo tão positivo. Ela foi criada por uma equipe por trás de uma startup alemã, chamada Schlock.it, que se especializava em blocos inteligentes, permitiu às pessoas compartilharem suas propriedades, como se fosse uma versão descentralizada do Airbnb. A DAO foi criada em maio de 2016, quando foi financiada através de uma venda de tokens, como todas as DAOs são, e de alguma maneira o projeto conseguiu se tornar uma das campanhas de financiamento coletivo mais bem-sucedidas até então. Ela arrecadou na época mais de 150 milhões de dólares. No entanto, essa DAO nunca conseguiu ser efetivamente lançada. Por quê? Porque em 17 de junho de 2016, um hacker, ou um grupo de hackers, enfim, ninguém sabe, conseguiu se aproveitar de algumas linhas de código que não estavam ali tão bem escritas, permitindo a movimentação de 3,6 milhões de ETH, de Ethers, ou mais ou menos 70 milhões de dólares na época, uma quantia bem exorbitante. Ele começou a tirar dinheiro dessa DAO, como se fosse... Ele criou como se fosse uma DAO filha, e começou a tirar esse dinheiro e passar pra essa DAO filha, e copiou a mesma estrutura dessa DAO mãe. O erro no código da DAO foi usado pra roubar os fundos, mas o hack também enfraqueceu um pouco a reputação do Ethereum como plataforma de hospedagem. E o próprio conceito de DAO na época, ficou um pouco enfraquecido também. Isso derivou uma bifurcação, o que a gente chama de um hard fork na blockchain da Ethereum. Ela se dividiu em duas, deixando a Ethereum Classic pra trás, e a Ethereum seguiu hoje aí, uma das blockchains mais famosas, depois do Bitcoin. Durante essa divisão, o que eles fizeram? Eles reescreveram a blockchain pra que nunca mais acontecesse um hack desse tipo. E a verdade é que tudo isso poderia ter sido evitado, né? De longe foi culpa da Ethereum, isso foi culpa do código que não foi bem escrito. Eles podiam ter feito testes adicionais, certificado de tudo estava ok. O Stephen Tuo, que foi o fundador da Slot, ele disse que o case da DDAO gerou uma enorme conscientização sobre a plataforma, demonstrando de forma equivocada a necessidade de uma estrutura descentralizada dessa natureza. Obviamente, ele sentiu na pele ali quando passou por essa situação. Inclusive, o ambiente DAO continuou nos bastidores, depois disso, e até essa DAO derivou alguns projetos como Aragon, DAO Stack, DAO House e Colony. E essas DAOs tiveram grandes aprendizados com a DAO original, com a DDAO, e desenvolveram operações já pra alguns maiores protocolos de DeFi, de finanças descentralizadas. E a febre de DeFi em 2020, que começou em 2020, gerou também uma nova onda de interesse pras DAOs. Foi aí que a MakerDAO também explodiu e diversas outras DAOs começaram a aparecer muito mais no panorama cripto. Uma DAO, quando ela é muito bem estruturada, ela dá a oportunidade de moldar a organização pra cada investidor. Como eu disse, ela não tem uma estrutura hierárquica, o que significa que qualquer ideia, por mais inovadora e maluca, pode ser apresentada e deve ser considerada por toda a organização. Mas também, assim, fazer uma proposta e votar nela, exige que o investidor gaste uma certa quantia de tokens. Então, isso faz com que os investidores avaliem um pouco as suas decisões, pra não desperdiçar tempo em soluções chulas e sem sentido e coisas do tipo. O mais interessante é que todas as regras e todas as transações financeiras são registradas na blockchain e ficam disponíveis pra revisão de qualquer um. Ou seja, as DAOs são completamente transparentes. Os participantes ajudam a decidir sobre como gastar os fundos e eles podem acompanhar a forma como esses fundos são gastos. E qual que é o futuro das DAOs hoje? A verdade é que as DAOs passaram por um grande revivamento nesse momento, à medida que centenas de desenvolvedores trabalham em inovações técnicas diferentes, melhorias, projetos, pra mecanismos de governança e soluções de votação. Hoje as DAOs estão muito ativas em diversas indústrias criativas, formando-se pra criar marcas de modas, como a Metafactory, perfumes até, como a Rook Perfumes, comunidades de cineastas, como a Decentralized Pictures ou a Mogul Productions. São coisas bem legais. Tem algumas de música, como a Noise DAO, entre diversas outras e diversos temas. E como eu falei há pouco, as DAOs de investimento seguem firme e forte aí, onde os detentores de tokens votam em quais projetos devem investir ou não. Existem algumas como a Neptune DAO, que visam fornecer financiamento convencional de capital de risco pra projetos da Web 3.0. E já outras, como eu comentei, a Pleaser DAO, que são as DAOs de colecionadores, de colecionáveis que focam em adquirir itens de alto valor, como NFTs, em leilões e tudo mais. Pleaser DAO é uma das DAOs de colecionadores mais famosas. Foi originalmente criada pra adquirir o trabalho do artista de NFT, PP Pleaser. Depois eu vou colocar o letreiro aqui pra vocês verem como se escreve. Desde então, ela reuniu uma coleção de NFTs, assim, absurda e objeto do mundo real por quantias multimilionárias. Incluindo o NFT do meme Dodge original, o primeiro NFT do Edward Snowden, a única cópia do álbum Once Upon a Time em Shaolin, de Wooten Klan, entre outras diversas NFTs famosas aí. Uma outra DAO também de colecionadores, que foi criada em cima da hora, é bem interessante. Ela foi criada pra fazer um lance e adquirir uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, em um leilão. A Constitution DAO, ela conseguiu arrecadar 45 milhões de dólares, mas ela acabou perdendo no leilão pro Ken Grifton, o CEO da Citadel. O que aconteceu em seguida destacou um dos problemas de governança descentralizado. Um projeto que foi formado com um objetivo específico em mente, não conseguiu atingir aquele objetivo, e quando ele falhou, assim, as pessoas ficaram se perguntando e agora, né? O que a gente faz com esse dinheiro? Ele tinha o objetivo de adquirir a Constituição, não conseguiu, tinha todo aquele dinheiro em caixa ali pra fazer alguma coisa. E, no final, a DAO optou por encerrar o seu funcionamento, e reembolsou todos os seus contribuidores. E, apesar de muitos deles, colocaram uma quantia pequenas, e que, às vezes, não compensava ter esse dinheiro de volta por causa das taxas de gas, taxa que se cobra pra fazer movimentações na Ethereum. Isso foi uma prova de fogo ali pra muitos contribuidores iniciantes de uma DAO, porque eles acabaram investindo e não pegaram dinheiro nenhum de volta. Um dos cases mais recentes de quando eu gravo esse vídeo, em 2022, é a Ukraine DAO. A Nadia Tolokonikova, mais conhecida como a membro fundadora da banda Pussy Riot, opositora do Putin, infelizmente a gente vive ainda a guerra da Rússia contra a Ucrânia nesse momento, ela anunciou, algum tempo atrás, a criação da Ukraine DAO, ao lado do Trip Labs e dos membros da famosa Pleaser DAO, que eu comentei algumas vezes aqui. Eles venderam a bandeira da Ucrânia como NFT, e todo o dinheiro arrecadado foi revertido para as organizações civis ucranianas. A ideia pra DAO da Ucrânia, ela veio da Lona Shevchenko, acho que tá certo o pronunciamento, uma ativista ucraniana que vive na Inglaterra. A Shevchenko disse que ela já esperava que a DAO da Ucrânia não fosse necessária, que as tensões da região iam diminuir, infelizmente elas não diminuíram, e ela tá envolvida em comunidades descentralizadas desde 2020, trabalha com Free Ross DAO e outras DAO, e ela entrou em contato com algumas pessoas, com alguma comunidade numa tarde, onde 20 pessoas já estavam ali de plantão e prontas pra ajudar, e eles criaram essa DAO, onde eles conseguiram arrecadar quase 7 milhões de dólares em Ether pra fazer uma doação pras organizações civis da Ucrânia, que estavam precisando muito num momento tão difícil como esse da guerra. Entusiastas como eu, inclusive acreditam que em breve as DAOs serão cada vez mais sofisticadas, tendências incluem anonimidade, descentralização progressiva, melhores incentivos pra participação, e eu acredito que a DAO é um pouco do futuro do trabalho. Posso estar sendo um pouco ingênuo, mas eu acredito que no futuro as DAOs vão ocupar muito o lugar de muitas empresas. Elas vão começar a mudar a forma como as empresas operam, arrecadam dinheiro, hoje você já pode ser membro de uma DAO, criar uma DAO, pesquisar a DAO que mais você se interessa, que mais você se identifica, e eu acho que esse é um caminho sem volta. Entusiastas de cripto e de tech como eu, acreditam que em breve as DAOs serão cada vez mais sofisticadas e mais popularizadas. Eu acredito muito que as DAOs vão ser o futuro do trabalho, o conceito de empresa tradicional já vem mudando e vai mudar ainda mais nos próximos anos, e as DAOs vão começar a mudar a forma como as empresas operam, arrecadam dinheiro, como investem. Hoje você já pode ser membro de uma DAO, você já pode criar a sua própria DAO sem nenhum conhecimento de programação técnico disso. Vou mostrar um site aqui pra vocês, que é um site bem legal. Se você quiser conhecer mais sobre DAOs, aprender ou explorar mais as DAOs, você pode entrar e pesquisar diversas DAOs. O nome do site é daocentral.com e você pode entrar aqui, por exemplo, pesquisar a MakerDAO, que é aquela DAO que eu comentei, de DeFi, aí ele conta um pouquinho da missão, dos valores, você pode se juntar a ela por aqui, tem o Discord, o Twitter, tem todas as informações. Vamos pesquisar uma outra também que eu comentei bastante, foi a Pleaser DAO. Você entra aqui, ele conta um pouquinho sobre a DAO, missão, valores, exatamente a mesma coisa. Você vê que os participantes têm até os avatares já de alguns NFTs. Uma outra que eu também comentei foi a Ukraine DAO, então você entra aqui também, está lá. E você pode também pesquisar por temas. Então, por exemplo, eu também trabalho com filme, também se eu procurar aqui, Filmmaker DAO, então vamos entender o que é essa Filmmaker DAO, qual a missão, quantas pessoas se interessam, entrar ou não. Vamos pesquisar DAOs de metaverso, já apareceu uma aqui. Vamos entender o que essa DAO faz, se vale a pena entrar. Enfim, esse é um site bem legal para começar a se inteirar desse mundo de DAOs e entender um pouco mais sobre o assunto e até se interessar em entrar em alguma delas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.